E o pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zeke, começando mais uma speed art que eu já devia ter lançado mês passado. Mas como vocês sabem, o Zeke está mais atarefado do que padre depois do carnaval. Então é isso aí, pegue o seu caderno e vem comigo desenhar. Pra quem ainda não assistiu a adaptação recente do Aladdin com Will Smith e Taos, não se preocupe, que não vai ter nenhum spoiler aqui. Assim como na arte passada, essa daqui é apenas um desenho que eu bolo em cima de um tema de um filme em destaque, ou que ainda está em cartaz. Mas não seja por isso que vocês vão se desinscrever no canal, afinal, no nome também tem arte. E enquanto eu desenhava o gênio dando umas ideias pro Aladdin, enquanto ele pensa nas maneiras de conquistar a Jasmine, eu fiquei pensando no gênio da lâmpada. O Jin, ou o gênio, vem da mitologia árabe e pela pesquisa que eu fiz, eram seres muito poderosos, criados há dois mil anos antes de Adão e que estavam abaixo dos anjos. Daí, eles são expulsos do paraíso junto com o demônio Iblis, equivalente ao nosso Satanás, porque se recusaram a se curvar aquela criação. Então, eles foram morar nas montanhas que cercavam o mundo e maltratavam os humanos que o chateassem. Mas essa é apenas uma das versões que eu vi da própria mitologia. Esses seres, apesar de poderosos, podiam ser mortos e dominados pelos humanos. Na raça dos Jin's, existem os que possuem e os que não possuem forma física, podendo habitar qualquer lugar ou objeto como uma lâmpada. Eu não sei se a história dos três desejos está presente na mitologia ou veio depois, mas é uma coisa bem curiosa. Eu não sei o que pediria para um gênio, nem mesmo se funcionaria pedir mais três desejos quando restasse apenas mais um. Não sei se é certo pedir sabedoria, já que é uma coisa que vem com o tempo, ou riquezas que vão embora bem rapidamente se você não tiver educação financeira. Não sei se pediria um harém com mil mulheres, já que no fim não amaria nenhuma, ou se pediria a imortalidade, a invencibilidade e a invulnerabilidade, mas a vida não tem sentido. Seria certo desejar ser um gênio e tomar o lugar dele? E ser, no final, escravizado pelos humanos até o fim dos tempos? Eu não sei, meus amigos, mas talvez a escolha mais sábia seria ou jogar essa lâmpada bem longe para que ninguém a encontre, ou possa usá-la, ou guardar para momentos que realmente precisem de um milagre. E vocês, galera, comentem aí quais seriam seus três desejos. E foi nessa arte de hoje que eu percebi que eu realmente devo voltar a estudar os fundamentos do desenho, em especial a anatomia. Em verdade, nunca devemos deixar os fundamentos de lado, pois eles sempre devem ser revisitados. É nesse ponto que percebi que a humildade é realmente importante no quesito de saber que eu não sei. Não posso dizer que é errado se orgulhar do nível em que chegamos na técnica, porque merecemos o crédito. Mas estagnar nisso pode fazer com que fiquemos para trás, principalmente em relação a um iniciante que não tem medo de aprender. Então, a humildade é capaz de nos fazer tirar o nosso chapéu do ego por um instante e realmente aprender. Eu acredito que quando pensamos que dominamos algo completamente, abrimos brechas para a ignorância. Não conhecemos de fato tudo daquela área, apenas o que os outros já fizeram e logo o que fazemos muito bem. Ou seja, o que fazemos muito bem do que já foi feito. Até, é claro, que pessoas maravilhosas façam isso de maneira inusitada ou vão além e recomecem todo o ciclo novamente. Portanto, sabemos. Está aí mais uma questão para nós refletirmos, meus amigos. E peço, por favor, se algum dia eu me esquecer disso, me lembrem e não me deixem para trás. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.